Natal Super Feliz Maciel. Aproveite o mundo cheio de alegria, magia e muito preço baixo. Arroz da lista R$ 5,99. Assém o peito bovino, só R$ 5,99. Tomate R$ 1,59. Maçã ou uva, só R$ 3,49. Celular ZTE Dual Chip, só R$ 79. Aceitamos encomendas de cestas natalinas. Super Maciel, sua casa mais feliz. Aceitamos.